Vou-me embora agora pra longe, meu caminho ainda sem volta Uma estrela amiga me guia, minha asa preta se solta Eu vou ver Cristina, vou ver Cristina, vou ver Cristina E por onde eu vou, vou deixando marcas do meu peito sangrando Vou pedindo as cores da estrada, num vermelho amor madrugada Vou ver Cristina, vou ver Cristina, vou ver Cristina Vou ver Cristina Vou me embora agora pra longe, meu caminho ainda sem volta Uma estrela amiga me guia, minha asa preta se solta Eu vou ver Cristina Vou ver Cristina Pô Cristina, que vacila, hein? Passa aí, Cristina Vou ver Cristina E por onde eu vou, vou deixando marcas do meu peito sangrando Vou pedindo as cores da estrada, num vermelho amor madrugada Vou ver Cristina Vou ver Cristina Vou ver Cristina Vou ver Cristina Vê 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 Cristina Um beijo gigante, Cris. Obrigado pela presença. Não, porque tem gente que chama ela de Tina, mas eu conheço ela desde...